Linha Avançada com José Nunes 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 Mas também é bom para o Cruzes. É o Reboleixo. E o da Cabe das Cruzes. E o Rogério Alves já lhe puseram em cima, mais ou menos com esta disponibilidade que agora já mostraram para o substituir na presidência. Tanto um... A gravidade do que tem vindo a acontecer faz com que seja manifesto que os atuais órgãos dirigentes do Sporting não têm condições para continuar. Como o outro. Eu entendo que, face a estes últimos acontecimentos, não há mais nenhuma condição para que esta direção presidida pelo Dr. Bruno Carvalho se mantenha em funções. Impressionante a forma como tudo se desmoronou em menos de um fósforo. Os notáveis do Sporting andavam com o Bruno Alcol os comentadores alinhados e até não alinhados. Toda a gente mudou o chip em dois dias e já todos defendem de forma unânime que Bruno must go. Só falta ouvir o nome de Saraiva, não é? Tem andado silencioso. Os únicos que se mantêm coerentes no discurso e o Dr. Barroso ainda não falou também. Não, acho que não. Deve estar-te-me acalmando-se por esta altura. Os únicos que se mantêm coerentes no discurso e que dizem hoje o que diziam ontem são alguns rostos oposicionistas como é o caso de Abrantes Mendes que acha que mesmo estando como está a coisa não vai ser resolvida de forma fácil. Não, voluntariamente não vai sair, não tínhamos dúvidas. Isto é uma questão de apego ao poder como as lapas. E, por outro lado, o Dr. Bruno Carvalho, o vosso anúncio guarda, precisa do salário que oferece no Sporting. Sem ele, o Dr. Bruno Carvalho não tem emprego. O Dr. Abrantes Mendes já tem aqueles telefones de última geração que falam debaixo de água. Sim, sim. Abrantes Mendes dizem então que Bruno é uma lapa. Adeus, ó Serra da Lapa. E, bom, todas estas broncas de jogos e tal, primeiro handball, agora o futebol, da minha parte tem o mesmo tratamento que outros casos análogos estiveram com grupos diferentes. As autoridades policiais estão a investigar. Investiga. Factos são uma coisa, provocações, outra completamente diferente. Agora, claro, isto é tudo uma tristeza, mas aqueles que só falam da crise do Sporting estão a esquecer-se de uma coisa muito importante. Isto não é crise do Sporting, isto é a crise do futebol português. Há anos que a coisa está como está. Impunidade, excessos, abusos, violência verbal e física, sempre com a complacência e silêncio do poder político. Agora, olha, ações a este guardanapo. O poder político decidiu entrar, tarde e mais horas, é certo, a pés juntos e fica a ideia de que há aqui, não vou dizer um ajuste de contas, mas pelo menos um murro na mesa, tipo, chega de brincadeira. E vamos lá ver como é que isso vai parar. Ou seja, há vários tipos de incêndio, mas o modo de operando é o mesmo. Também no futebol não se limparam as matas e agora chegou a hora das medidas radicais. A minha leitura é essa. Entretanto, e para além da crise do Sporting, o que é que temos mais? Ora, pois, temos o primeiro jogador a ser vendido no Porto. Ricardo vai para o Leicester. Adeus. E um queijo e vou só para o Ricardo. Mas isto vai a tempo, não é? Não vamos fazer como o Adrien. Pois, este vai bem antes. Acho que é assim. Excelente jogador. Está nos 35 de Fernando Santos. Hoje mesmo vamos chegar a saber quem são os eleitos. Quero dizer? Eu vou estar aqui na Atina 1, aqui não, ali ao lado, a partir das 8 da noite. Ah, ok. É a hora. Portanto, acho que é às 8 e meia, qualquer coisa assim. Ricardo vai por 20 milhões e mais 5. E depois há a questão dos craques do Sporting, que estarão na mira do Benfica e Porto, caso haja rescisões por outra causa. Bruno Fernandes, então, está no topo das preferências. Isto é o que dizem os jornais. Mas fica melhor do azul. Vamos ver como é que isto vai acabar. Francamente, eu acho que se houver situações destas, ninguém vai querer ficar em Portugal. É mais seguro, mais bom. E para fechar, temos Sérgio Conceição a dizer que fica contente por Rui Vitória ter dito isto. Parabéns. Não me sinto bem neste momento a fazê-lo, porque não sou hipócrita ao ponto de quem me trata mal, quem me diz mal, quem me ofende, quem... É uma forma de estar. E Rui Vitória deve ter dito isto por causa disto. Faz-me lembrar um boneco, um boneco que o meu filho tem em casa, que não tem expressão. E depois tem o modo agressivo, que ele carrega o modo agressivo e ele depois carrega o modo padre. E ele mata as mãos assim. Conceição diz que pelo menos Vitória foi coerente. Olha, e eu também não. E por isso é que vou à torradinha um bocadinho. Primeiro a RTP, depois à torradinha da Dona Mariana. Ora, aí está. Então um abraço e um beijinho. Um beijinho, até amanhã. E amanhã cá estamos para dissecar os eleitos. Dissequemos, irmãos. Vamos dissecar, então. depois não vão em boas condições como um beijinho. Exato. Pulo o macho para o lado, coração para o outro. Vamos deixar isso para o irmão do Pinto da Costa. E mais tarde, mais tarde. É o especialista na coisa. Um abraço e um beijinho.